Alô, amigos do Ponta Por Informa, aquele abraço todo especial. Estamos mais uma vez aqui nos nossos canais com as informações para você. Nesse momento, nós vamos falar hoje, vamos tratar a respeito de política. Nós estamos aí nos aproximando de alguns prazos da Justiça Eleitoral, já visando as eleições de 2020. A princípio, eu estava vendo uma reportagem a respeito do Tribunal Superior Eleitoral, as datas permanecem inalteráveis. A princípio, tudo permanece como foi programado lá atrás. Tem alguns prazos. Amanhã, dia 4, vence o último, o primeiro prazo, com relação a funcionários públicos, alguns cargos que têm que se afastar. E nós viemos aqui na Prefeitura conversar com o secretário de Comunicação e Governo, Eduardo Campos, doutor Eduardo Campos, e ele vai explicar para a gente, com relação a alguns prazos, e as pessoas que têm, os funcionários públicos, têm que se afastar com relação, já avisando o pleito. Primeiramente, Eduardo, a pergunta é essa, nós temos aí amanhã o primeiro prazo, e a pergunta principal é a seguinte, você acredita que o Tribunal Superior Eleitoral vai manter os prazos, como eles informaram, Eduardo, com relação às eleições? Bom dia. Bom dia, Tião. Bom dia aos seus ouvintes, aos pontapuranenses em geral. Na realidade, é o seguinte, Tião, por conta dessa crise, essa pandemia do Covid-19, há um clima de incerteza dentro das instituições brasileiras, no sentido de que se as eleições serão ou não preservadas. Nós não podemos, nesse momento, contar com esse cenário, porque não há decisão nesse sentido. Assim, qualquer ação que você vá tomar, você tem que tomar prevendo que as coisas acontecerão dentro dos prazos já originariamente estabelecidos. E é nesse sentido que a lei eleitoral, principalmente a lei complementar número 64, barra 90, que regulamenta a questão das desincompatibilizações, prevê que em determinados casos, funcionários públicos que ocupem cargos, pessoas, cidadãos que ocupem cargos públicos, devem se desincompatibilizar ou no prazo de seis meses, ou no prazo de quatro meses, ou no prazo de três meses, dependendo da situação jurídica de cada um e dependendo do cargo que ele almeja disputar. Então, a nossa recomendação, a recomendação oficial do prefeito de Ponta Porana, do Helio Pelufo, é no sentido de que os seus funcionários que pretendam disputar as eleições, que façam a sua desincompatibilização com seis meses de antecedência. Assim, o último dia para que as pessoas permaneçam no serviço público em determinadas circunstâncias, seria até amanhã, porque o prazo se encerra no dia quatro, próximo sábado. Então, agora, eu gostaria que você me esclarecesse a mim, aos internautas que estão assistindo a nossa transmissão, qual é o funcionário que tem que se afastar nesse primeiro prazo? Primeiramente, são os cargos comissionados que pretendam disputar o cargo de vereador. O chefe de gabinete, o assessor, o diretor de departamento, aquele que possui um cargo em comissão, um cargo de confiança. Para esses, a lei prevê o afastamento mínimo de seis meses da data das eleições. Agora, tem um segundo prazo, é o caso dos secretários e tal. Qual que é o período do afastamento? Então, os secretários também se encaixam nessa previsão. A única diferença é que se algum secretário pretender disputar a eleição de prefeito ou vice, o prazo é reduzido aí para quatro meses. E os funcionários de carreira do município, que também pretendam disputar ou o cargo de prefeito e vice, ou o cargo de vereador, aí nessas circunstâncias, desde que eles não tenham, não possuam um cargo comissionado, o prazo para licenciamento já não é mais desincompatibilização, o prazo para licenciamento é de três meses. Muito bem, Eduardo. Falando a respeito dos prazos aqui, a gente não vai nem falar de quais são os funcionários que vão se afastar, mas vamos tratar de uma questão a seguinte, você faz parte do DEM, não sei se você agora é o presidente do DEM, eu sou vice-presidente. Vice-presidente do DEM. E eu sou do DEM, faço parte do DEM, lá na cidade de Amambai, onde nós tivemos lá uma grande filiação do DEM, o DEM se fortaleceu bastante lá, inclusive a Cida, minha prima, que é pré-candidata a vereadora, era assessora do dia seu, se filiou no DEM, o DEM aumentou a bancada. Como é que está o DEM aqui na cidade de Ponto Poranho, Eduardo? O DEM vai muito bem, obrigado. Combinou, né? DEM vai bem. O DEM é um dos partidos que vai compor certamente a coligação que vai pleitear a reeleição do prefeito Elio Pelufo e vem com um quadro de vereadores bastante fortalecidos. Hoje o DEM conta com um vereador na Câmara Municipal, muito provavelmente na próxima semana nós teremos quatro vereadores na Câmara Municipal. Além de nomes de expressão política bastante relevante, relevante, bastante importante, que estão filiando ao DEM e vai fazer com que a gente possa disputar essas eleições com um quadro completo, tanto dos candidatos masculinos quanto dos candidatos femininos. A gente percebe que agora com essa nova modalidade que foi montada no setor eleitoral, os partidos grandes, a tendência é que eles ficam mais grandes ainda, né, Eduardo? Na verdade, hoje não vai se viabilizar mais os partidos pequenos, né? Porque até as eleições passadas era possível você realizar as coligações nas eleições proporcionais e isso está inviabilizado hoje. Nesse sentido, partidos que tenham um quadro de candidatos muito pequeno não conseguirão sustentar suas candidaturas. Por isso que vai fazer com que os partidos que já tenham uma certa estrutura recebam adesão de outros buscando uma acomodação partidária mais segura. Muito bem. E nesse modo também, o partido do prefeito é um partido que vai crescer bastante também, né? Sem dúvida nenhuma. A estimativa é que haja um acréscimo bastante importante lá nas cadeiras da Câmara Municipal, aumentando a participação do PSDB naquele poder legislativo. É, as eleições estão previstas aí de acordo com as normativas para acontecer no mês de outubro. E a campanha eleitoral deve acontecer isso aí. Então, na sua opinião, todos os partidos estão procurando fazer o máximo de si para se encaixar nas determinações, né? Sim, é o momento de ajuste, é o momento de composições, é o momento de acordos, é o momento de conciliação. E cada um está buscando o seu espaço, um jogo democrático, legítimo e absolutamente necessário. Só o DEM vai passar a contar com quais os novos vereadores, por favor. Eu só vou poder anunciar a partir de amanhã, tio. Eu sinto muito. Esse é o Eduardo, cara. Bom, doutor, muito obrigado pela atenção, por nos receber aqui. Deixo aqui para você, deixe uma mensagem para a nossa comunidade, por favor. Um abraço para você, um abraço para os seus ouvintes. A nossa palavra de conforto para que as pessoas nos auxiliem, auxiliem a saúde pública no sentido de promover o isolamento social. É o momento de renúncia, é o momento da gente se doar para o bem comum. E a gente pede que as pessoas atendam as normas baixadas tanto pelo Ministério da Saúde quanto pela Prefeitura Municipal, a fim de que a gente possa enfrentar essa pandemia e sair dela com o menor dano possível. Muito obrigado, Tião. Muito bem. Conversamos aí com o secretário de Comunicação e Governo, Eduardo Campos. Lembrando que daqui a pouco nós faremos uma reunião com o prefeito Edilson. Vamos ter uma live aí, essa semana é a última semana da quarentena proposta pelo prefeito. A gente não sabe se ela vai ser estendida ou se a segunda parte, a segunda hora é a Doce passando aqui. Dá um tchauzinho aqui para nós, Doce. Doce aí, Doce. A Doce é uma pessoa querida da gente, foi minha chefe lá na Câmara de Vereadores, presidente da Câmara, nosso companheiro Aça aí. Então daqui a pouco, a partir das 11 horas, 11 e pouco, nós estaremos em mais uma live aqui, trazendo as informações direto do gabinete do prefeito com todas as informações para você. Um grande abraço a todos e muito obrigado.